Desde o último dia 18 de setembro, o cartório eleitoral de Piuí deu início às audiências públicas para o primeiro turno das eleições 2022. Primeiro, foi realizada a geração de mídias, que é a geração das informações dos candidatos. Após isso, foi feito o carregamento desses dados e a lacração das urnas de votação. Nélia Mota, chefe do cartório eleitoral de Piuí, explicou qual o próximo passo. E hoje nós faremos a próxima etapa, que é uma das auditorias que são colocadas pela lei, que é obrigatório, que nós façamos aqui na nossa zona eleitoral, conferindo essas urnas. Nós faremos um teste do AvaParte e também faremos uma verificação pré-eleição. O que é essa verificação pré-eleição? Neste momento, nós vamos, de forma totalmente técnica, forçada por aplicativos, para que nós possamos conferir se dentro dessas urnas eleitorais estão realmente todos os candidatos que foram registrados no Tribunal Regional Eleitoral. Esta audiência pública, ela poderia participar conosco quem quisesse e quem queira estar também. Então, nós vamos verificar lá os presidentes, vamos emitir uma zerésima, vamos fazer situações de votação, de voto branco, voto nulo. E também, principalmente, conferir se as pessoas que realmente se inscreveram estão ali naquela urna eletrônica e se ela está funcionando de forma correta e, assim, tecnicamente perfeita. Nélia Mota explicou também os procedimentos das urnas com o uso do AvaParte, que é o aplicativo de verificação de autenticidade dos programas das urnas. Este procedimento permite verificar a integridade dos programas instalados e a validação das assinaturas digitais, a autenticidade dos arquivos de urna eletrônica. Ele tem por finalidade verificar a equivalência entre os programas que foram instalados nas urnas eletrônicas e os sistemas eleitorais lacrados. Ela assegura que o software da urna não foi modificado ou perdeu características originais por falha na gravação e leitura. E ela também assegura a autenticidade do programa, ou seja, confirma que o programa tem origem oficial e que foi gerado no TSE. Aleatoriamente, a urna utilizada na reportagem foi a da sessão 122 da cidade de Capitólio. Porém, para a audiência, foram escolhidas uma urna de cada município da docentésima vigésima zona eleitoral. A legislação estabelece um limite máximo caso alguma entidade fiscalizadora houvesse requerido o acompanhamento dessa audiência. Como nós não tivemos nenhum pedido de fiscalização, embora fosse muito esperado e muito querido por nós, que essas entidades tivessem feito esses pedidos para que a gente possa fornecer, nós escolhemos em nossa zona eleitoral, para fazermos o Avaparte, uma urna por município e vamos fazer o VPP, que é a verificação de votação pré-eleição, em uma urna da zona eleitoral. Então, totalizando cinco Vpartes e um VPP. A demonstração de votação segue os mesmos passos que os mesários irão realizar no dia 2 de outubro. Primeiro, rompe-se o lacre da mídia de votação e insere a mídia do Avaparte. Depois, há uma conferência para ver se os dados de assinaturas válidas estão corretos. Estando tudo correto, é impressos relatórios. Logo após, é inserida a mídia do verificador pré- e pós-eleição, chamada de VPP. Para realizar a demonstração de todo o processo detalhado. E para este ano, as urnas apresentam uma novidade. A técnica judiciária Fabiana Reis vai explicar para a gente o que é o teste do teclado. O teste do teclado consiste numa novidade, que todos os mesários vão fazer o teste do teclado e que as teclas estão funcionando normalmente, tá? Ele vai pedindo aleatório, tá? Onde estiver pretinho, o mesário vai confirmando. E aí ele vai registrar em ata que fez o teste, o horário que fez o teste e que ele foi completado com sucesso para depois começar os trabalhos de impressão de zeresma. Nessa tela aqui, que é depois do teste do teclado, aparece a tela de confirmação dos dados da urna. Que é domingo, os mesários vão confirmar a data do dia, domingo, 2 de outubro, o horário do relógio deles com o relógio da urna. Se a urna opera com bateria ou com energia elétrica, o certo é com energia elétrica, a zona e a sessão eleitoral que eles estão trabalhando, né? Conferindo todos os dados, eles vão apertar confirma aqui no terminal do eleitor para poder imprimir a zeresma. A emissão da zeresma este ano gera um documento de aproximadamente 12 metros de extensão. Por isso, uma novidade, o resumo da zeresma. O resumo da zeresma é uma facilitação para que esse eleitor, né? Que compareça à sessão ou os demais, né? Do colégio eleitoral, eles possam visualizar o resumo da zeresma com maior facilidade. Ele ficará fixado do lado de dentro da sessão mais perto da porta para que todos possam ver que naquela urna, no momento do início da votação, não existia nenhum voto válido, nem branco, nem justificativo registrado naquela sessão. Após tudo isso, inicia-se o processo de votação em si. As urnas terão algumas novidades. Contarão com acessibilidade para deficientes. E para confirmar o seu voto, será necessário aguardar alguns segundos, evitando que a pessoa vote errado ou não veja a foto do seu candidato na tela. Para esta audiência, os presentes no cartório eleitoral participaram do processo de simulação de voto e puderam verificar que todos os candidatos registrados para as eleições estarão disponíveis nas urnas eletrônicas. Após todo o processo de votação, as urnas escolhidas para o teste são novamente lacradas para as próximas audiências. Tudo isso para garantir e atestar com toda a transparência que o processo de votação pelas urnas eletrônicas é confiável e seguro.